Olá, sejam bem-vindos à minha rotina matinal. Meu nome é Mayumi Momesso, eu sou uma brasileira morando no Japão. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu dia começa às 6h20 da manhã. A primeira coisa que eu faço logo após acordar é preparar a marmita e o café da manhã do Donkis. Quem mais ama o cheirinho de café logo de manhã cedo? Porque eu adoro. Acredito que ter uma rotina é extremamente importante para termos uma vida saudável. Antigamente, acordar cedo era um esforço muito grande para mim. Mas hoje em dia é tão gostoso começar o dia cedo que não pensei que viraria essa pessoa. Depois de me despedir do Douglas, vou logo para o segundo andar e arrumo a minha cama. Arrumar a cama todos os dias faz o quarto parecer bem mais organizado do que realmente está. O que não pode faltar na minha rotina matinal é o meu card em jejum de 30 minutos. Em cima da minha bike é onde eu tenho minhas melhores ideias, onde eu organizo minha lista de afazeres do dia. Edito Reels, se tiver. E é onde eu mais consigo ler quando a vida está super corrida. Eu uso esses 30 minutinhos para poder ler algum livro que eu estou querendo muito ler no momento. Acho que é aquela hora que eu organizo minha mente, sabe? Termino meu card e desço para tomar um banho bem rápido. E como vocês podem ver, o meu chicletinho me acompanha por toda parte. Depois do banho eu faço minha skincare e quem me acompanha sabe muito bem que eu amo os produtos da CeraVe. Inclusive, comprei um produto novo e eu preciso atualizar minha rotina de skincare para vocês. Eu vou fazer um vídeo falando sobre esses produtos, então aguardem. E já se inscreve no canal e ativa o sininho para estar perdendo de tudo. Bom dia. E agora, gente, é a minha hora preferida do dia. É a hora do café da manhã. Café da manhã é a minha refeição preferida. E vocês já devem saber o que eu vou fazer para o café da manhã. Quem conseguiu adivinhar antes de eu revelar o café da manhã? Esse English Muffin crocante com manteiga fica uma delícia. Sério, gente. Se você mora aqui no Japão ou se você mora no Brasil e tem acesso ao English Muffin, compra, passa uma manteiguinha ali, coloca na torradeira e vai ficar muito delícia. E agora, gente, eu vou fazer o café da manhã. Enquanto eu tomo café, eu gosto de assistir podcast, vídeos e se tem alguma série boa, assisto a série. O que não está tendo esses dias, então, se alguém quiser me recomendar a série, eu super aceito. porque eu não estou tendo nada de série que me interessa. Depois de tomar café, lavo os doces para deixar tudo limpinho para começar o meu dia. 9 horas começa o meu dia. Quando tem tradução, faço as traduções. E quando eu não tenho dito meus vídeos, gravo ou faço faxina em casa. Minha rotina matinal é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta como é a rotina matinal de vocês. Vou amar saber o que vocês fazem de manhã. Que tipo de hábito que vocês gostam de manter. Que tipo de hábito que mudou a vida de vocês. Enfim, me conta tudo que eu gosto muito. E para finalizar esse vídeo, eu deixo uma frase para vocês. Que é a seguinte. O seu sucesso é encontrado na sua rotina diária. Então, às vezes, a rotina pode parecer meio monótona. Pode parecer meio tediosa e tal. Se você se programa para o dia seguinte. É certeza que você vai ter um dia bem melhor e mais produtivo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. E ative o sininho para estar por dentro dos meus próximos vídeos. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E ative o sininho para estar por dentro dos meus próximos vídeos.